Olá, meu nome é Alexandre Sherman, eu sou astrônomo e eu estou aqui em um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro para homenagear o planetário do Rio. 2020, esse ano tão complicado para todos nós, é o ano que marca o cinquentenário do planetário. E eu vim aqui nessa pontinha do aterro, com o Pão de Açúcar atrás de mim, para falar sobre isso, porque aqui é o sítio original do planetário. Quando o planetário foi pensado, ele foi pensado para ser colocado aqui. Todo mundo acho que conhece essa região aqui, tem um restaurante hoje, mas originalmente, na década de 1960, era o plano de colocar o planetário aqui. Esse plano mudou, depois o planetário foi pensado para Lagoa Rodrigo de Freitas e finalmente ele foi instalado onde ele está até hoje, na Gávea, que muita gente chama, até carinhosamente, de planetário da Gávea. O nome real, o nome correto é Fundação Planetária da cidade do Rio de Janeiro. Planetário da Gávea é um apelido carinhoso. E para falar em carinho, me pediram justamente para falar um pouquinho sobre memórias afetivas que eu tenho do planetário. Infelizmente, apesar de ser carioca, eu não cresci aqui no Rio. Então, quando eu era criança, eu frequentava o planetário do Parque de Ibirapuera, lá em São Paulo. A primeira vez que eu entrei no Planetário da Gávea já foi quando eu era aluno do curso de Astronomia. E eu fui fazer uma aula lá. E depois eu entrei novamente no Planetário para fazer o concurso. Isso foi em 1996, eu recém-formado, passei no concurso e lá foi o meu primeiro emprego. Eu tenho essa memória extremamente boa, extremamente carinhosa do Planetário. Eu fiquei no Planetário durante 22 anos, né? Comecei recém-formado, cheguei até diretor lá. E hoje eu tenho outros desafios dentro da prefeitura. Mas o Planetário, ele mora no meu coração. Foram 22 anos, todos os dias, fazendo um trabalho muito bacana que o pessoal que está lá faz até hoje. De educação, complementar, atendendo escolas, recebendo famílias. O Planetário é um lugar que mora no meu coração. Então, para toda a comunidade astronômica, para toda a comunidade do Planetário, e para o Planetário em si, eu dou aqui meus parabéns pelos seus 50 anos de fundação. Parabéns, Planetário. Todo mundo gosta muito de você.